Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo Quebram, eu quero ouvir o culto noite de milagres, levanta a voz e canta vai! Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo Quebrantado por seu amor, por seu amor Eu olho para a cruz, eu olho para a cruz Para a cruz eu vou, e se eu sofrer participar A sua obra eu vou, levanta a voz e canta o meu Salvador Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai O justo Deus, levanta a sua voz e cante pela cruz me chamou Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo Quebrantado por seu amor As palmas Imerecida vida, levanta a voz e cante, eu quero te ouvir vai Imerecida vida, de graça recebi Por sua cruz Da morte me livrou Ele nos tirou da morte e trouxe-nos a vida Trouxe-me a vida Eu que estava condenado, mas agora pela cruz Eu fui, se você foi reconciliado, levanta a voz e cante pela cruz Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras Me aproximo, quebrantado por seu amor Pela cruz, gentilmente me atraiu e eu sem palavras Me aproximo, quebrantado Impressionante é o seu amor Impressionante é o seu amor Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel Impressionante é o seu amor Impressionante é o seu amor Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel O culto noite de milagre, segura nas palmas e vamos junto, vamos Pela cruz Eu quero ouvir tua voz, vai Sem palavras me aproximo Aumenta o volume e cante pela cruz, vamos, vamos, vamos Pela cruz Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras Me aproximo, quebrantado por seu amor Quebrantado por seu amor Aplauda Aplauda, aplauda ele aí Aplauda Aplauda Aplauda